Música Estamos recebendo também a visita do meu querido amigo lá de Pratapos, Luciano, o Luciano da Vera, o Luciano Gardenal Luciano, prazerzão recebê-lo aqui, irmão Eu que te agradeço, Ronaldo Sabino, entendeu? Hoje a casa tá cheia, da primeira vez eu estive aqui com o Zé Lucas e o Cristiano também, tava bom demais Restaurante do Cupinha aí, ó, tá de parabéns, entendeu? Todo o pessoal aqui, o Ronaldo Sabino, Fátima Leão, o pessoal da banda aqui Entendeu? A galera de Franca, a região também, que deve estar presente aqui, que eu coloquei no Freibuque aí, né? O Freibuque divulga tudo, né? Pro digrimento da região, porque não tem dificuldade mais Nós estamos pro digrimento, né? Que essa era genital, os TVs genital, sangue na sunga, LG, né? Então a gente, estamos pro digrimento, né, Ronaldo? Você sabe disso É só divulgar o pessoal, vem mesmo Vem mesmo A Solange morou lá em Pratato, trabalha no PSF A Solange que tá ali A Maria Solange, a Regiana, irmã dela, o menino dela aqui, ó Você tá na casa delas aqui em Franca? Tô, tô lá Chegou hoje, chegou onde? Cheguei ontem num caminhão 11 triste, carregado de estrume de beijaflor Certo E Bilal de Abeia, Big Bag, paletizada granel O Bilal de Abeia eu carreguei em Belo Horizonte Certo E eu tinha ido pra uma carga de Itaú de Minas, da fábrica de cimento Carregado de fimosa granel, paletizado Big Bag, carga seca E levei essa carga pra Contarge, descarreguei em Contarge Carreguei em Ribeirão das Neves, de Bilal de Abeia, paletizado Big Bag, granel Vim parar aqui Vim parar aqui Quando você chegou, como é que foi o barulho do caminhão? Você veio na 1313? Qual que você veio mesmo? Eu vim num 11 triste, Muriçoca, cadeira de roda lá, o Padre Marcelo Era um 11 triste, azul, bacate, carroceria, rosa, limão, chassi, preto, mostarda Tá com 700 mil quilos de Bilal de Abeia Rapaz estranho, tá dando trabalho, lá vou pra São José do Rio Preto, tem que sair amanhã Eu pedi uma buzina aí, ó Hoje em dia, o Brasil inteiro tá te conhecendo através da internet, da era genital, igual você falou Mas eu tive o prazer de conhecer você, quando eu tinha lá meus 4, 5 anos de idade Já via você correndo aquelas ruas de pratapos Por favor, dá uma demonstraçãozinha Aqui não vai dar pra você fazer essa demonstração É que aqui não tem jeito, o espaço é pequeno Mas é verdade o que eu tava falando Eu era mais doido Porque Gardenault, Zepan, Fernegan, Lexotan, Revotril, Odói, Danó, Ferbital, Liptil Eu comia caixinha e chupava a bula, né, Ronaldo? É verdade Naquela época E você melhorou um pouquinho, né? Ah, agora me orei, graças a Deus Até tem um CD aí que tá rodando aí no Brasil inteiro DJ Wagner Lá da Belém, Brasília, BR153 Colocou eu no CD dele lá Não sei como é que ele pegou essa gravação não Deu ter que pegar no YouTube Colocou lá DJ Wagner Aí ele mandou a camiseta pra mim Mandou um CD Me ligou esse dia Ô, Luciano Gardenault, você é de Pratópolis? Eu falei, não, Pratópolis, rapaz Ele falou, ó Você não tem jeito de você vir no nosso estúdio aqui Pra nós fazer uma parceria Eu falei, vai, rapaz Mas tá longe, Tocantins Barrolândia Aí no estado de Tocantins Ele deu e não Ele falou, não, mas vem pra cá de carona Todo mundo te conhece Que passa muito caminhão São Sebastião do Paraíso Passa Vem aqui uma hora aqui Você conheceu o estúdio Conheceu o restaurante Fazendinha Na BR-53 Eu falei, não, se der eu vou Se Deus quiser E o caminhão Alfa Romeo Você pediu pra imitar, né Que é assim, ó Fazer O 113 Scania Luciano, como é que foi aquela história que você desceu a serra carregada de açúcar? Ah, tem uma nova pra te contar uma história Ah, então manda nova Depois você conta Eu tive aqui em Franca semana passada Imitando os caminhões virtual Certo Aí eu vim lá da Unifruta A faculdade tem aqui Certo Vim de carona, né Desci na Unifruta Pera lá Aqui na Unifruta A faculdade tem aqui Beira na rodovia E vim dirigindo o caminhão virtual Os caminhões unir passavam por mim Acham que eu tava doido Pessoal da estrada Achando, só Aí o pessoal da autovia Eu passei, buzinei pra eles Lá na autovia Caramba, sai da rodovia aí Não pode ficar aí não Aí eu desci Entrei pra cidade Vim guiando Deu umas vórtas no centro No Carçadão ali Tem aquele terminal de ônibus São José, né Certo Aí tô lá estacionando Dentro do terminal Indo lá no meio da rua Aí veio a polícia militar Chegou, encostou Ficou observando O policial pensou Esse cara não é normal não Ele é doido Eu sou acostumado Fazer esse impasse, né Correr lá pra todo lado Falei, sabe que esse pessoal Tá me estranhando Aí o policial militar falou Ó, eu vou te pedir por favor Eu não quero ver você aqui mais não Falei, não rapaz Tô carregado de asinha de aleluia aí Eletro de madeira Falei, não Eu tô te pedindo por favor Você faz isso no Calçadão Porque É complicado O trânsito aqui de franco é pesado Senão a gente vai ter que chamar O pessoal da prefeitura Pra tomar conta de você Ou senão a guarda é municipal Falei, não rapaz Falei, não Se nós voltar aqui O negócio vai engrossar Tô brincando não Aí saiu lá e tal E eu falei, ó Eu dei uma volta no Calçadão Tá meio ruim, Ronaldo Voltei de novo no mesmo lugar Porque o ponto de ônibus ali Estaciona Meio de que os ônibus Ah, tal Aí Voltou Conversou comigo de novo Falei, não te falei Você tá desobedecendo A ordem policial, rapaz Eu falei, não Falei o seguinte Liga no batalhão Lá em Passo Os policiais Tudo me conhecem Vocês podem ligar lá Falar Luciano Gardenal Tô na internet No Youtube aí O Facebook Luciano Gardenal O pessoal não quer saber Caceli Prossiga Nós abordamos um indivíduo aqui Caceli Não porta documento O nome dele é Luciano Gardenal Vai chamar o SAMUR Pra ele Como é que vai fazer Aí tal Aí eu falei, não Eu vou embora Eu vou lá pra casa Do meu padrinho Do Juca Ele falou, não Você não tá Hábitos a andar a pé não Você tá meio Entrapalhado O pessoal da prefeitura Tá vindo aí Pra te buscar Vai te conduzir Você Amanhã Vai fazer com você Aí eu pensei Nossa senhora O Alan Kardec Tô ferrado Porque lá em São Sebastião Do Parais Eles queriam internar Eu lá Fui tirar foto Com o cantor Leonardo Aí desci dirigindo A ambulância Foi atrás de mim lá Achou que eu tava doido Pegou no trivo lá Fez eu entrar na ambulância Levando pronto-socorro Pra tomar injeção De gardenal na veia Aí escutei o médico Falando Não Depois amanhã Você não Caminha ele pro gedor Servira Aí eu falei Mano Tô doidão Aí eu dei o golpe Nisso Vazei Casquei fora Aqui eu fiz do mesmo jeito Entrei na contramão Dirigindo E saí guiando os carros Buzinando E o policial Entra na viatura Vem cá E eu já Atrás Eu fui chegar Na casa Da Solange Já eram as nove horas da noite Cheguei lá Ela falou Mas como é que você Faz uma coisa dessa Você tem que controlar Você tá muito doido Os policiais vão achar Que você tá doido Não é que ninguém te conhece E essa do açúcar Também aí Eu tinha uma Scania Jacarezona Você deve conhecer O 111 E se a Serra de Furna A 6 mil quilômetros por hora Com 782 mil giros no motor Com 700 mil quilos Em cada eixo Pôdeu o avião da TAM Chamei ele na seta Aí a carga dava 16 mil metros de altura De big bag de açúcar Carreguei em Itacoaristica Interior de São Paulo Aí Ali na Serra de Furna MG 050 Pôdeu o avião Chamei ele na seta Aí o motorista do avião Pegou Piscou os farol O Xerenon Eu Pisquei os farol De mim pra ele Que a minha carteira É D de 2 E troquei pra ele de errado Aí Desci O açúcar foi caindo Nas rodas Conforme eu ia freando E usava o freio motor Da Scania O açúcar caia na roda Eu ia fazendo Gudão doce Nas rodas do caminhão Menininho De um meio Dois meio Tremei Correndo atrás É verdade Tô doidão Isso aí aconteceu comigo É verdade Fátima Leão Programa Prosa Café Viola Ronaldo Sabem Fátima Leão E o Fietim 147 Também Cássio Esse é o Fietim 147 Show de bola Luciano Por favor Pra quem quiser Conhecer você de pertinho Igual eu tenho o prazer de conhecer Quiser contratar você Contratar Você faz show também Como é que é? Faz em rodeio Festa de caminhoneiro Pra animar a galera na arena É Festa de caminhoneiro também Já fiz em Paraguaçu Certo Fiz no Fernão Dias E Deixa os contatos pra gente Por favor É 35 9 9 9 5 58 20 35 9 9 9 5 58 20 Pra Tapa Minerais Luciano Gardenal Fala direto comigo mesmo E Quem quiser ver os vídeos aí www.youtube.com Procura Luciano Gardenal Caminhoneiro Virtual Luciano Gardenal 2012 2013 Luciano Gardenal Prosa Café e Viola Esse vídeo vai estar no Youtube também Mais um vídeo pro Youtube E Facebook Luciano Gardenal A página pra curtir no Facebook Luciano Gardenal Mais louco de Pratápolos Show de bola Vou pedir pra você ficar aqui com a gente Tá A gente vai Bater mais um papo aqui Ouvir um pouquinho mais de Fátima Leão E tomar um cafezinho no final desse bloco Pode ser? Fátima Já conhecia essa Essa figura? Não Não conhecia Muito bom E outra coisa Eu vou te dizer uma coisa Quem pegar Qualquer coisa Sua no vídeo E usar Sem qualquer documento Escrito Por você Assinado E reconhecido Firma Você pode processar Que você vai ganhar dinheiro Porque é a tua arte Estou falando sério É a tua arte É o teu talento Se botarem em CD Qualquer coisa Deixa lançar Lançou Você pega o advogado E procura Tá bom? Tá Só estou dizendo Porque é o talento dele Isso é dele Então O DJ fulano Vai pegar Vai usar Vai usar Então tá Isso custa tantos mil Porque ele vai pegar o CD Ele vai vender o CD Ele vai divulgar o CD dele Ele vai ganhar dinheiro com você E você não ganha nada Então não é justo Faça isso Procure Qualquer advogado Ou então O cara vai ligar pra você Fala Bicho Você vai gravar? Vai Você tá usando? Tá Então tá Custa tanto Pronto Acabou Mas não vai pedir 100, 200 reais não Já manda de três pão pra cima Esse DJ Wagner aí Esse DJ Wagner Eu vou te explicar E eu que autorizei Falei Não, pode gravar Divulga aí Porque ele é o DJ dos caminhoneiros Aí deixei Falei Não, pode colocar aí DJ Wagner Eu até imitei Pro telefone pra ele Pra ele ver Pra ele poder montar o CD Aí ele falou Não, Gardena Então imita um barulho De um Volvo Num 112 De um ônibus tal Aí eu autorizei Mas Tudo bem Mas isso é o seu talento Isso é pra você ganhar dinheiro Deus não botou isso na sua mão à toa É verdade Tá bom? Tá aí a dica Então Faça isso Fátima Vamos ouvir mais um pouquinho? Vamos lá Quem vai cantar Pecado de amor comigo Quem sabe Essa música Graças a Deus Me trouxe de volta aos palcos É do Jonathan Félix E do Guto Inando Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicada, louca, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Afagar Por meus enganos Quem sabe vem Não vou brincar De amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgada Por um pecado de amor Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgada Por um pecado de amor Do que você tanto sonhou Tá aí, coisa boa Bom, agora chegou uma hora Que eu gosto demais Que é a hora do nosso cafezinho É mesmo? Vamos tomar um cafezinho com nós Oferecimento do Recanto Cupim Vamos tomar o nosso cafezinho? Vamos tomar um cafezinho com um cafezinho E aí Vamos tomar um cafezinho com um cafezinho